Música Ocorreu na Câmara Municipal o lançamento do programa ao redor da Iberoamérica. A iniciativa é da empresa Veolia, referência em transformação ecológica, em parceria com a Organização de Estados Iberoamericanos e a Prefeitura de Araçoiaba da Serra. É um programa social de educação ambiental que vem atender o quarto e quinto ano, é uma apostila que é disponibilizada tanto para os professores quanto para os alunos, trabalhar a temática ambiental. Então, durante um mês, eles vão estar estudando essa apostila e vão entrar depois numa competição muito saudável, como disse o Luiz da Veolia, para fazer uma redação e um concurso. Nosso propósito é que as crianças aprendam, além de valores de respeito ao meio ambiente, também a trabalhar em conjunto, a sustentabilidade, porque a gente realmente acredita que se as crianças aprenderem a mudar o mundo, elas vão levar isso para casa, vão espalhar pela sociedade, vão aprender a ter mais respeito pelo território. O campeão do município vai ganhar uma bicicleta e vai concorrer a nível nacional. E se Deus quiser, estamos na torcida, esse vai ser o campeão brasileiro que vai ganhar uma viagem para a Colômbia. E nós estamos aqui na expectativa para que isso dê certo. Obrigado. 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 Obrigado.